Aí toda uma expectativa, né, todo um suspense, uma ansiedade de muitos alunos que fizeram a redação do Enem 2020, né? E logo que nós soubemos do resultado, nós convidamos aqui três alunos, né? Inclusive dois de escolas particulares e um de escola pública, né? Eu queria aqui receber no estúdio todos os alunos que se destacaram na redação do Enem, mas infelizmente é impossível, então eu acredito que esses três alunos, né, que se destacaram aí no seu desempenho da redação do Enem, né, certamente estarão aqui representando todos os demais alunos que estão aí hoje celebrando, comemorando. Claro que é uma primeira etapa, né? Existem aí outras etapas. Mas a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios hoje a Maíla, ela que é estudante do Colégio de Ocesano Ceridoense, aliás, o cursinho da CDS, não é isso? O Átila Augusto, que é do SEIS, e a gente está aqui já aguardando a chegada ainda da nossa outra convidada, que é a Letícia Souza, ela que é da Escola Estadual José Augusto, antigo SEJA, aqui na cidade de Caicó. Já já a Letícia, ela vai chegar aqui para conversar com a gente. Átila, seja bem-vinda, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né? Como é que você recebeu aí? Queria que você destacasse, inclusive, a sua nota, né, na redação, sério o que você esperava. Bom dia, Átila. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite de participar do programa. Também agradecer a Instituição SEIS, que estuda lá desde pequeno. Em especial, toda a equipe pedagógica e o meu professor de redação, Glênio, que me acompanhou por toda essa jornada. Inclusive, o Glênio, eu até vi ontem a rede social dele, ele colocou a foto de todos vocês com muita alegria, né? Então, assim, a felicidade toma conta não só do aluno, mas também do professor, né? É um agradecimento das duas partes, né? Porque as duas partes, tanto o professor quanto o aluno, passam toda essa jornada batalhando para ter esse triunfo na nota do Enem. E eu confesso que eu não esperava a nota que eu tirei. Você tirou quanto? Que foi 980 na redação. Só 980? Eu, de fato, não esperava, foi uma surpresa para mim. E eu acho que teve grande parte do esforço durante o ano, porque não foi fácil. Eu acho que, falando por todos os alunos, foi uma loucura, porque você ter que se adaptar ao estudo em casa, com todas as outras distrações, foi bem mais difícil do que se fosse um ano comum. Então, quando veio a nota, eu já passei o mês de março inteiro nervoso por conta da nota. Eu acho que o pior que tem, depois de mim, é esperar até a chegada da nota. E quando chegou a nota, eu acho que fiquei surpreso, porque não era algo que eu esperava. Foi além das minhas expectativas. Você achava, você disse que ficou surpreso, inclusive, com o seu desempenho. Mas você esperava realmente uma nota boa, acima de 900? Acima de 900, não. Eu esperava acima de 800, que era... Eu sempre tentava pensar no pior, né? Porque se viesse, eu já estava preparado. Mas eu esperava uma nota boa, só que eu não esperava quão grande poderia ter vindo a nota. Agora, a que você atribui esse seu desempenho? Eu acho que vale pelo esforço, o meu esforço durante o ano, que eu tive de me estressar com muitas vezes que eu não me dava bem nas relações que passavam. O professor ia lá, me acolhia, me dava dicas. E eu acho que é toda essa jornada, né? Você falou aí pra gente que realmente foi um ano muito atípico, né? Marcado aí por essa questão da pandemia. Acabou afetando, por exemplo, o seu estudo, a sua rotina diária de estudo? Com certeza. Porque é algo totalmente diferente. Você está lá na escola, na cadeira, o professor está sempre chamando sua atenção. Você está ali. A única coisa que tem pra distrair é o seu colega ao lado, algo do tipo. E a realidade totalmente diferente desse 2020 foi você estar em casa, em que o professor não tem mais esse poder de chamar sua atenção. Ter várias distrações, tanto em casa, como na casa de cada um é diferente. A gente não sabe como é. E também é mais fácil de você perder a atenção durante a aula para redes sociais ou algo do tipo. Então, foi bem mais difícil a concentração e o desenvolvimento. Você, no caso, é aluno do SEIS, é isso? Do SEIS. Ok, então. Maíla, seja bem-vinda aqui. Parabéns também pelo seu desempenho. Você esperava também alcançar uma das melhores notas aqui em Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. E bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, obrigado pelo espaço. E também a Mara, né, por ter acompanhado a gente durante todo esse ano e não ter, de fato, deixado ninguém desistir. Porque, no final, chegou pouquíssima gente lá. Porque, realmente, o processo é muito complicado em casa. Totalmente diferente. E o fato de ter, de esperar ou não a nota, eu esperava a nota a mais que 900. Porque, durante todo o ano, eu fiquei na média 920, 960. Então, eu fui para o Enem confiante que eu iria me dar bem na redação. E, de fato, eu fiz aquela redação que cada palavra costuma dizer que eu coloquei muita confiança em tudo que eu estava fazendo. Então, eu esperava mais que 900, mas não mais que 960. Mas, sempre tem aquela esperança lá no fim do túnel, que a Mara colocava na gente. Não, vai vir mil, vai vir mil. Ela costumou muito dizer que, tipo, eu já estou pronta para ir para o RNTV. Só espero que vocês me levem. Então, como ela batia muito nessa tecla de, tipo, sempre a gente está avançando e tal. E eu sempre procurava bater nos meus erros e avançar naquilo. Então, acho que sim, eu esperava essa nota, porque foi um ano que todo mundo, digamos que todo mundo não, mas que eu me preparei muito para isso e depois ter muita confiança nisso. Mas, não esperava que fosse um 980. Pelo menos, um 960. Você, no caso também, a exemplo do Atra, você também teve nota de 980, que eu acho que foi a maior nota aqui de Caicó, né? Isso, eu não me lembro, eu tentei encontrar, mas não consegui alguém com uma maior nota do que o 980. Mas você perseguia realmente o mil ou não? Sim. Queria muito o mil, óbvio, mas o 960 é o tal do mil técnico e falo muito a questão do mil fracionado, porque a nossa redação, ela passa por dois corretores. E, de fato, um deu mil e o outro 960 para a gente poder chegar no 980. Então, metade eu consegui o mil, mas a gente também, não digamos que eu cheguei no meu objetivo com todas as outras notas. Então, eu tenho mais um ano e eu espero conseguir esse mil e vou passar esse ano estudando, aprimorando, para que esse mil venha. Como é que foi a sua rotina de estudo? A exemplo do Atler também foi difícil por causa dessa pandemia? Você se concentrou, você se desligou um pouco do mundo e se concentrou nos estudos? Eu tenho muito a dizer que, tipo, no início foi uma coisa, porque eu gosto muito de ter uma facilidade na questão de me adaptar no novo. E, para mim, no início eu consegui levar. Sendo que era muito desgastante a gente estar em casa, sempre aquele mesmo ambiente e tal, foi muito desgastante. E, no início, eu consegui levar. Sendo que, no final, eu já não conseguia bem conciliar com isso. Para mim, foi mais complicado no final. Seguir realmente a rotina que eu estava seguindo no início. Então, para mim, foi mais complicado no final, mas eu sempre priorizei, em relação à redação que a gente está conversando, a nunca deixar de fazer as redações. Porque eu levava muito. Se eu tenho um objetivo, eu não tenho que deixar que, tipo, o meu medo ou a minha insegurança seja maior do que isso. Eu tenho que seguir o meu objetivo. Mesmo entre trancos e barrancos, a gente continuar persistindo, né? Seja como foda. O minimozinho mais ajuda. É a questão do 1% todo dia. Mas não foi algo que eu vou dizer que foi fácil. Foi difícil, foi um ano atípico. E, realmente, para você ter essa rotina, você tinha que querer muito e se esforçar muito. Entendi. Você é aluna de que colégio? Eu sou aluna do IFRN. Do IFRN aqui de Caicó. E fez o cursinho no CDS. Foi, eu fiz o cursinho no CDS. Átila, o tema da redação foi justamente, tratou das doenças mentais, né? Isso na sociedade brasileira. Dá para você, claro, não falar toda a sua redação, mas resumir um pouco do que você defendeu na sua redação, que você acha que foi importantíssimo para realmente esse desempenho muito positivo? Na verdade, eu acho que foi... Deixa eu começar. Na verdade, foi todo o contexto da redação é importante. Mas o que eu defendi foi em relação a como a sociedade vê as pessoas com as doenças e os transtornos mentais como algo negativo. E eu defendi que é necessário a normalização das pessoas que têm algum tipo de doença mental, agrotipo, porque não é um bicho de sete cabeças, não é como é retratado há anos atrás, em que qualquer coisa era associada à loucura ou algo ruim, e que têm tratamento com ajuda psicológica e algo do tipo. E eu acho que foi mais isso, em linhas gerais. E você, Maílio, qual foi o seu ponto de vista? O que você quis defender na redação sobre essa questão da saúde mental? Diferente de Atla, porque um dos textos, salvo não engano, era o terceiro texto motivador, ele falava as possibilidades da palavra estigma, que era, de fato, uma possibilidade bem ampla. E falava sobre o preconceito, que foi o que Atla debateu, mas também falava muito sobre o trauma. E eu liguei muito essa questão do trauma, de você ficar com aquilo. que eu até debati sobre a pressão social em relação a gente, seja estudante, seja midiática também. Essa pressão, e a gente acaba ficando com trauma e gera essa doença psicológica. E também defendi a parte da negligência estatal, porque o governo, totalmente em relação à educação, ele não dá nenhuma assistência psicológica direcionada, que a gente sabe até que foi cortada algumas verbas, para essa assistência psicológica, para o estudante e também socialmente. Então, defendi isso. A questão das consequências, do trauma que a gente tem, e pode chegar a originar uma doença mental. Para quem está em casa nos ouvindo e vai fazer os próximos ENEMs, e de repente almeja, da mesma forma que vocês almejaram, uma nota boa. Quais são as principais dicas para se dar bem em uma redação? Eu acho que... O Geraldinho, quando fez a dele, tirou com a Geraldinho. Mas eu não posso revelar a minha... Eu não posso revelar a minha, tá? Mas quando eu... Não tem a minha redação ainda? Não tem venera. Deixa eu lá. Não vou revelar a minha, dá. Então, abafa o caso, então. E aí, quais são as dicas? Eu acho que a dica, assim, que eu levo mais comigo, que eu sempre falo, até para as minhas amigas, é, durante todo o ano, criar o seu modelo. Porque depois de você criar o seu modelo, qualquer tema, você consegue encaixar nele. Seja até encaixando palavras. Um ano inteiro, eu usei as mesmas palavras. Eu acho que o Mário está nos escutando, e ela sempre dizia, sempre na redação de Maíla, eu saio lendo, mas eu já sei até o que ela vai dizer, porque são as mesmas palavras que ela usa. E, tipo, você vai dizer, mas sempre eu uso isso. É, mas quem sempre está corrigindo é seu professor. E o seu corretor não vai saber que você sempre usa isso. Então, eu sempre usava as mesmas palavras. E em todas as redações, eu procurava repertórios diferentes, para que eu ampliasse os meus repertórios, e chegasse na redação com uma carga boa para fazer isso, e poder falar em diversas áreas, porque, salvo não engano, eu acho que a competência, acho que dois ou três que falam sobre misturas dessas áreas, para falar sobre repertório. Acho muito importante também. E você, Átala, quais são as principais dicas? O que é que você orienta para quem quer, por exemplo, ter um 980 nas próximas redações? Basicamente, o mesmo que Maíla falou, é você achar a sua estrutura de redação, porque para cada pessoa ela escreve de uma forma diferente, então ela pode se adaptar a uma forma diferente de escrita. O que foi uma grande dificuldade para mim, porque eu sempre tive o costume de querer me comparar com outras redações. Sempre achava a minha redação um pouco inferior e tudo mais, até que eu comecei a trabalhar na construção da minha redação. E eu percebi que a minha era diferente de outra pessoa, e a dessa outra pessoa também era diferente. Cada um tem a sua maneira de se expressar. E como, assim, para chegar a um bom resultado, é treino. Porque você tem que treinar, você tem que se sentir preparado na hora lá do Enem. Porque diferente dos treinos, das redações com os professores, você sabe da redação de antemão o tema. E lá no Enem, é na hora. Então você tem que pensar na hora. Então é todo esse tempo, até chegar ao Enem, você se preparar, pesquisar bastante repertório, e praticar a sua boa construção de texto. Passou pela cabeça de vocês, que é o tema da redação desse ano ou não? Porque acho que muitas pessoas, geralmente o Enem não trata de temas, por exemplo, que sejam ali em destaque. Acho que talvez algumas acharam que seria sobre a Covid, sobre a pandemia, né? Mas na cabeça de vocês, qual seria o tema da redação? Eu não tenho nem ideia qual seria o tema da redação. Eu também achei um assunto muito pertinente, recente, para eles tratarem. Não colocaria como... Se vocês faziam a listinha, eu não colocaria entre meus temas, sou sincera a falar, e não teria nem ideia. Mas é isso que é como a Matilda falou, você tem que estar preparada para discutir... Para qualquer tema. Para qualquer tema. Isso é... E também, outra diquinha, gente, é a questão do tempo. Sempre tentar marcar o tempo em casa, porque em relação aos meus outros Enem, que não eram valendo, a minha maior dificuldade foi o tempo. Parecia que eu estava correndo, e o tempo totalmente contra mim, sendo que você não pode parar. Você chegou durante o ano de preparo a fazer quantas redações? Você tem ideia? Não, eu fazia uma redação semanal. Toda semana você fazia uma redação? De um tema diferente? Sim. Em algumas dessas, você chegou a tratar da saúde mental? Sim. Em relação... Eu tratei sobre a saúde mental em relação à pandemia. E você, Atras, chegou a fazer várias redações durante o ano, e algumas delas, você chegou a discutir o tema da redação? É... De forma como a ela... Era uma por semana, e, se eu não me engano, teve um tema, que foi em relação à saúde mental, mas eu não estou lembrado. Mas, como... Acho que era em contexto, em relação à pandemia, pois era algo que a gente não esperava que acontecesse, que fosse, mas, se acontecesse, chegasse o caso, a gente estaria ali preparado. Olha aí, gente, são dicas ótimas para quem vai se preparar, né? Próximo passo, porque somente a redação, ela não garante aí uma aprovação no Enem, né? Isso agora que é um... Para quem tirou 980 em uma redação, a responsabilidade de se dar super bem na próxima etapa é grande, né? E aí, como é que está a expectativa? Eu, claro, o curso que eu almejo, que é psicologia, eu tenho grande esperança em conseguir passar nesse SISU, principalmente fazendo comparativos com nota de corte dos anos anteriores. Então, estou aguardando o SISU, tenho fortes esperanças de que eu vá conseguir passar para essa etapa, realizar um sonho meu, que é trabalhar nessa área, que foi um dos aspectos que eu posso ter me dado bem no Enem, em que o tema do Enem caiu logo em uma área que eu gosto de estudar, gosto de ver frequentemente. Então, é isso, estou confiante para o SISU. E você, Maíla, está confiante para o SISU? É, eu tenho... o... é medicina, é medicina, e de fato, eu posso alencar que fiquei na média em relação às outras, não vou dizer que eu estou em uma posição confiante para entrar no meu curso, porque a gente sabe que o corte é lá em cima e varia muito. De faculdade para faculdade, tem a caixão de peso, mas já comecei a ver as notas de corte, procurar onde o peso ia me favorecer na questão da redação, onde o peso ia ter maior na redação, e vai dar certo, se Deus quiser, vou conseguir entrar e fazer o que eu tanto quero. Que bom, então o que você almeja é medicina, e o Átila, psicologia. Isso, são áreas que estão ali bem, digamos assim, atreladas. não é isso? A quem você dedica, Maíla, esse seu bom desempenho? A família, quem foi importante, as pessoas que foram importantes na sua trajetória nesse ano todo? Eu acho que a família e os amigos e também os professores. A família é a caixão de tipo, sempre dizer, vai dar certo no seu tempo e não me forçar, não me forçar em relação nem a curso e nem a tipo, estar estudando, deixar bem à vontade em relação a isso, depender de mim, sabe? E a relação com meus amigos está sempre me ajudando, porque a gente sabe que o processo é muito longo e tem várias quedas e eles sempre falavam, não, Maíla, vai dar certo, dando aquele apoio moral, aquela força, né? E a todos os professores que estavam com a gente, mesmo que de forma remota, mas se fizeram presente e não deixaram a gente desistir, porque muita gente desistiu, houve muita desistência, teve até 50% de abstinência, um número altíssimo no Enem, que nunca aconteceu, então é isso, a minha família, os meus amigos e os meus professores, que em momento algum permitiram que eu desistisse desse processo. Ok, deixa eu receber aqui o bom dia da nossa outra convidada, Letícia Souza, ela que também teve uma nota excelente na redação do Enem e vai agora conversar aqui com os ouvintes do nosso programa. Letícia, parabéns pelo seu desempenho, nos conta um pouco da sua história, qual a escola que você estuda, bom dia, Letícia. Bom dia, primeiramente, muito obrigada pelo convite e quero agradecer também à escola e ao professor João Paulo, que teve o total apoio de estar aqui. Então, foi muito difícil para os vestibulantes no ano passado encarar essa situação de pandemia e para mim também, particularmente. Espero que eu estou um pouco nervosa. fique tranquila, viu? O mais difícil será, você terá 940 na prova? 920. 920, e aí? Você se preparou bem, para você, exemplo do Átila e também da Maíla, foi um ano difícil de estudo? Sim, eu encarei de forma que eu tive que ir atrás do meu conhecimento percebendo que os estudos estavam parados por causa da pandemia, essa questão de aula online que é difícil para muitas pessoas. Então, eu fui em busca e incentivei até mesmo outros colegas. A gente se juntou, fez intensivo, se juntou com a escola, conversou com professores. A gente foi atrás por perceber que se a gente queria, a gente não poderia deixar o que estava acontecendo afetar. Era o nosso sonho, né? Você conseguiu se desligar do mundo, do que estava acontecendo no mundo? Afetou muito o que estava acontecendo, porque um apoio escolar é fundamental na sua formação e principalmente no vestibular. É fundamental e é muito importante aquele professor ali pegando no seu pé, um... Dando bronca, né? Isso, um cronograma já pronto, uma pessoa que sabe, que já passou por aquilo e ajudar o aluno. É muito importante e afetou sim essa questão, mas eu tentei me desligar ao máximo porque eu estava perdendo tempo, entendeu? Percebendo. Não, vai acontecer, está na pandemia, mas o Enem ainda está aí, o Enem não foi cancelado, ele foi adiado, mas não foi cancelado, então eu vou estudar. Você imaginava, passava pela sua cabeça qual seria o tema da redação? Esse não, de jeito nenhum, porque todos os temas da redação sempre é algo que ninguém nunca espera. Então assim, eu acho que foi até perfeito, né? para muitos estudantes isso porque era, se refere, se associa à situação que a gente estava passando. E o que você, qual foi a mensagem que você conseguiu passar na sua redação? De forma resumida. De forma resumida? No geral, é sobre a atenção que deve se dar a esses transtornos mentais porque a nossa saúde mental influencia muito todos os dias o nosso convívio social dentro e fora de casa, inclusive se remete a isso que a gente estava passando, a pandemia, que afetou muito a nossa saúde mental de diversas pessoas. Então a mensagem que eu passei foi a atenção que deveria ser dada a isso e a normalização que deveria ter em cima desses transtornos dentro da sociedade e também mais informações que deveriam ser dadas nas escolas e para as pessoas o quão importante é o cuidado com a nossa saúde mental. Seus colegas aqui do estudo, a Atila e a Maíla, eles relataram que durante o ano eles treinaram várias vezes e faziam a cada semana uma redação diferente. Você também fazia isso? Também. Todos fazem praticamente, né? E em algum momento dessas redações que você se preparou, você chegou a tratar da saúde mental ou não? A saúde mental não, a saúde no geral e aí eu acho que foi o que me ajudou assim, né? Tipo, um pouco da base, mas a palavra-chave que foi difícil foi essa do estigma, que eu nunca tinha feito uma redação com essa palavra. Então, tive que prestar bastante atenção lá nos textos motivadores e tudo mais para poder encaixar o outro, né? Sobre a saúde eu já tinha feito. 920, era a nota que você esperava tirar? Eu esperava uma nota boa porque eu realmente me dediquei à redação, me dediquei muito, mas eu não esperava os 920, foi uma surpresa maravilhosa para mim. E aí, você no caso da escola estadual José Augusto, né? Que é o antigo Sérgio, é isso? Aqui em Caicó. Com certeza, você acredita que esse seu desempenho vai despertar nos outros alunos uma motivação a mais para fazer os próximos anéis? Eu acredito que sim. O máximo que eu fiz, mesmo quando eu estava estudando, eu tentei incentivar várias pessoas. Gente, está tendo uma aulinha aqui ao vivo, está tendo intensivão de graça, quem precisar de ajuda, quando teve também a semana de aula lá na escola, tentei ao máximo incentivar as pessoas a ir para o que estava tendo e também a ajuda o que elas queriam, porque muitas pessoas ficaram desmotivadas, como ela estava falando também, muitas pessoas faltaram. Então sim, eu espero que as pessoas percebam que não é a primeira vez que vai acontecer uma situação dessa, que a gente continue insistindo no que quer, que eu espero que eu tenha dado influência. o próximo passo agora é o Sisu, como é que está a sua expectativa? Bom, espero que eu consiga, minha nota na redação foi ótima, já nas matérias não foi exatamente o que eu esperava, eu me dediquei bastante também, mas não foi exatamente o que eu esperava e também na esperança de conseguir, espero que dê tudo certo. Você pensa em fazer para quê? Arquitetura. Arquitetura, é isso, que bom, Deus queira que, quando é que está o Sisu? Seis de abril. Seis de abril. Seis de abril, então tomara que no dia seis de abril a gente possa divulgar aqui com o maior carinho o nome de vocês três, aprovados aí na primeira fase. Deixa eu começar por você Larissa, obrigado por sua participação, aliás, Letícia Souza, perdão, obrigado por sua participação, deixa agora uma mensagem para quem está nos ouvindo, de agradecimento, de motivação, de que tudo isso vai passar, a gente recebe aqui ontem nos estúdios três moradores do bairro Freda Minhão, que dois deles, inclusive, tiveram a sua vida transformada pela educação, através da educação de jovens e adultos, e hoje aqui a gente também está trazendo mais três realidades de jovens, que com certeza terão um futuro brilhante pela frente, também motivado pela educação. Então, que mensagem você deixa para as pessoas que nos escutam agora? Olá, ouvintes, queria dizer para você que você pode fazer a diferença porque você quer e que os estudos sim podem mudar a sua vida, eu me encontrei nos estudos porque eu fui atrás do que eu queria, eu saí de 520 para 920 por ir atrás do meu próprio conhecimento, então se você quer, você vai atrás que você consegue, apesar do que está acontecendo ao seu redor, use isso para lhe deixar mais forte, mostrar que você mesmo pode se dar o apoio, você mesmo pode ir atrás, você pode conseguir por conta própria, apesar que realmente é necessário um apoio, então preste atenção nas poucas pessoas que lhe dão apoio e use isso, use os meios que você tem, um livro, uma internet, um Instagram, todo mundo tem um Instagram, use isso e não desista, o importante é você persistir, eu sei que é muito difícil para um vestibulante, muito, muito difícil, cansativo, mas vale a pena porque é o seu sonho, depois você vai só que eu fiquei assim quando eu vi minha nota, só felicidade, mas sim, nós esperamos que tudo isso passe, tudo volta ao normal, que já é muito difícil, né, para a gente estudar e conseguir as notas boas para entrar na faculdade, ainda mais com o que aconteceu, da gente não ter aula, ou se tinha, se tinha, era difícil porque não era aula presencial, mas espero que tudo isso passe para que tudo volte ao normal e vocês percebam que de fato pelo que aconteceu, vocês têm que ir atrás dos sonhos de vocês, apesar do que está ao seu redor, vá, não desista, é você por você. Que bom, e a sua escola foi muito importante nisso, né? Foi sim. A diretora está por aqui também, o seu nome? Nadir Nobrega. Nadir? Nobrega. Nobrega, em nome da Nadir, que é a diretora da escola José Augusto, queremos aqui também mandar um abraço forte aí para todos os professores e funcionários da escola estadual José Augusto, antigo Sérgio, aqui em Caicó. Maíla, que é do IFRN, Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo, parabéns mais uma vez pelo seu desempenho e obrigado pela sua participação. Agradeço a você e primeiramente eu costumo dizer muito que não deixe que o seu medo de vencer atrapalhe a sua busca pelo seu objetivo. Ou seja, a gente costuma muito se comparar, fulano foi melhor que eu, fulano é melhor que eu, mas você tem que ver que você precisa começar pequeno para você ter uma base e assim tornar-se grande e não aquela, diferente daquela pessoa que já começa grande e você só olha ela. então quando você tem essa constância, vai se construindo, vai ser bem, você vai ser, digamos, bem mais fortificado que aquele que já está no topo. E em relação a se comparar com alguém, você nunca sabe o que essa pessoa passou, o que essa pessoa fez para chegar lá. Então é confiar no processo que vai dar certo e entender que tudo tem sua hora, tipo, não é eu quero para agora, não. Você vai chegar lá, se tiver que ser seu, independente de o dia, o horário, o que for, mas você vai conseguir lá. Eu sempre levo isso comigo, que vai ser meu porque eu estou fazendo ser esse objetivo que eu falo, vai ser meu porque eu estou fazendo que isso dê certo e confiar muito em você. Eu sei que é muito difícil, é muito segurança, mas é essencial você ter essa confiança, você ver que você tem um objetivo e buscar o seu objetivo. Não se deixar levar pelo medo de não vencer. Ok, então, bacana, né? Átila, obrigado pela sua participação, né? E que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo nesse momento? É agradecendo a participação pelo programa e a mensagem que eu vou falar é principalmente para ter calma, principalmente em relação aos estudos e tudo mais, porque sobrecarrega o aluno. Tem semana em que você quer jogar tudo para o ar porque não aguenta mais estudar e o Enem está chegando e você está ficando ansioso, está nervoso. então, o ambiente escolar foi para a sua casa onde antigamente era um ambiente em que você era para relaxar e descansar. Então, na sua prática de estudo, você tentar fazer um ambientezinho ali para você sempre se manter focado. Não ir assistir aula deitado, porque eu acho que é o maior erro que sempre vai dar sono, você pode pegar dormindo. e também reservar um ambiente na sua casa em que você se sinta confortável, em que as pessoas não vão ali te incomodar, te chamar para que você possa carregar suas baterias novamente, para que você possa relaxar e voltar à sua rotina de estudo durante a semana. Outra coisa que também é uma mensagem principalmente para os pais dos alunos vestibulantes é que tenha calma com os filhos, porque o que eu posso agradecer aos meus pais por eles terem tido calma comigo e por não me forçarem sempre estar ali ah, está tudo bem, não sei o que, às vezes tinha uma semana que falava ah, você está muito estressado e nunca nunca me forçar a nada, sempre tentar me apoiar em tudo o que eu queria. então apoiem seus filhos não queiram comparar eles com ninguém porque eu acho que isso é o pior erro nós alunos muitas vezes a gente já põe uma pressão muito forte em nós mesmos então é o conselho que eu dou tenham calma e aos pais deem apoio aos filhos. Bacana, o Marcelo está aqui me informando que você é do Rotaract não é isso? Aham. Ah, bacana então, então você também que está recebendo aqui os parabéns vocês estão recebendo os parabéns de muitas pessoas não vou aqui citar nomes porque eu posso esquecer alguém né mas e lembrar gente que como eu disse no início do programa aqui foram apenas três três exemplos de muitas pessoas que estão hoje celebrando vibrando comemorando aí o bom desempenho no Enem é claro que em nome aqui da Maíla né em nome aqui também do nosso amigo Átila né e também em nome da nossa outra convidada que também fez um desempenho maravilhoso aqui no Enem que foi a nossa amiga Letícia Souza nós queremos aqui parabenizar todos os alunos que se destacaram independente da nota na redação do Enem dois mil e vinte e a Neusa está aqui só me corrigindo que na verdade não era o Sérgio né porque agora é uma escola integral e mudou de nome não é isso diretor então é a escola integral escola estadual em tempo integral escola estadual em tempo integral José Augusto aqui na cidade de Caicó parabéns a todos vocês e boa sorte viu se Deus quiser vai ser com certeza na próxima etapa aí que é o Sisu vai ser também de Vitória eu volto após o nosso intervalo comercial para conversar com o nosso amigo Genilson Diniz ele que é engenheiro agrônomo irá falar hoje aqui no nosso programa né de um tema bem interessante que inclusive você pode aí já se preparar para aprender algumas dicas para você implantar na sua própria casa né por exemplo como ter a sua horta através da hidroponia daqui a pouco detalhes aqui no nosso programa mas antes de ir para o intervalo comercial só um recadinho rápido dizer o seguinte que esta semana é a semana do porcelanato na eletrocentra aqui na cidade de Caicó então vá para eletrocentra lá você encontra uma grande de Caicó